O Pai mundoso tenho lá no céu O Pai mundoso tenho lá no céu Aí me leve, eu virei E ao meu Pai no céu virei Eu irei, eu irei, eu irei ao céu Eu irei, eu irei, eu irei ao céu Meu Pai me chama, vou andar Pra sua paz se contemplar O Salvador eu tenho lá no céu O Salvador eu tenho lá no céu Aí me perto eu virei Seu esplêndulo no céu virei Eu irei, eu irei, eu irei no céu Eu irei, eu irei, eu irei no céu Jesus ao céu me levará E grande gozo me dará Uma coroa tenho lá no céu Uma coroa tenho lá no céu De espinha, eu irei, eu irei, eu irei no céu Jesus cura, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei Andarei, 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 eu irei, 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 eu irei Tchau, tchau.